Ponto do Futuro Amador, terceiro lugar, com 208, ao largo, faço ver, Evandro Levedoski, Laisio Casarquio entregando a premiação, Evandro Levedoski também, segundo lugar, 209 e meio, com Dando do ELS. Dando do Sul, Dando do Sul, Dando do Sul. Dando do Sul. Dando do Sul, Dando do Sul. Dando do Sul, Dando do Sul. 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 Dando do Sul, Dando do Sul. 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 O que é isso? 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 O que é isso?